Mais de 300 unidades de anfetaminas foram apreendidas nos primeiros seis meses desse ano aqui em Alagoas. São os famosos rebite, usados para manter o motorista acordado nas estradas. Mas além de ser um risco à saúde, é uma das principais causas de acidentes em rodovias. As informações foram divulgadas pela própria Polícia Rodoviária Federal. O repórter William Stavares tem as informações. Nos seis primeiros meses deste ano, a Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão de 302 unidades de anfetaminas, mais conhecidas como rebites. 20 pessoas também foram presas. Sobre o balanço dessas ocorrências, nós ouvimos a participação do Lisboa Júnior, ele que é porta-voz da instituição. No primeiro semestre agora de 2021, a PRF pegou 25 ocorrências da utilização desse tipo de anfetamina em motoristas que querem conduzir por um tempo maior do que o permitido. Foram 302 comprimidos do conhecido rebite, que é utilizado popularmente por alguns motoristas, que se utilizam desse medicamento para poder transitar pelas rodovias durante um tempo extremamente longo, mais do que o nosso organismo naturalmente consegue suportar. E infelizmente isso causa um desgaste muito grande no organismo, que faz com que de repente ele apague. O motorista, quando está conduzindo dias sem parar para descansar, de repente o organismo apaga completamente. E ele, tanto na condução do veículo, o risco de um acidente é muito grande. A PRF tem feito operações para coibir esse tipo de crime. E só nesse primeiro semestre foram 302 comprimidos, apreendidos, e os condutores foram presos pelo crime. Ele também acrescenta que a PRF vai continuar intensificando essa fiscalização no Estado. A fiscalização tem sido mais intensa, né? A gente não poderia falar que está sendo utilizado mais ou menos, mas como isso interfere muito na segurança do trânsito, a PRF tem dado prioridade a esse tipo de fiscalização. Na verdade, nós estamos intensificando a fiscalização em cima disso, para evitar acidentes e salvar vidas, né? Então, na verdade, a gente pode dizer que a fiscalização foi intensificada e, em consequência disso, estamos apreendendo mais anfetaminas. Ele comenta qual tipo de infração é cometida pelo motorista que faz uso desse tipo de droga. Ele está sendo enquadrado com o consumo de droga para uso próprio, né? É feito um TCO do condutor e ele tem que, se ele autorizar, se ele se comprometer a comparecer em juízo, é feito um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência. E esse termo é encaminhado ao Ministério Público e o Ministério Público vai seguir com a ação penal, existe uma transação penal, existe algumas situações jurídicas que ele pode se utilizar, mas, a princípio, ele comparecendo à justiça, aí ele pode responder em liberdade, é o processo, mas ele fica tendo o compromisso de ir à justiça e prestar conta das suas atitudes. Do tabuleiro, William Chavares.